A comida resultou em tudo aquilo que eu odeio em mim mesma. Mas foi a única coisa que eu tive para me ajudar a enfrentar as coisas que aconteceram comigo. E eu nem sei por onde começar a mudar isso. Quando eu era bem pequena, eu não tinha problemas com a comida. Na minha primeira infância, eu era uma bebê feliz ou uma menininha feliz. Tudo era normal na maior parte do tempo. Mas isso mudou quando eu cresci um pouco. Meu pai era da força aérea e viajava muito. As minhas lembranças mais antigas são principalmente com a minha mãe. Foi só quando eu tinha cinco anos que o meu pai começou a ser mais presente. Mas foi aí que nasceu meu irmão mais novo. E no ano seguinte, nasceu a minha irmã. E com dois recém-nascidos em um ano, eu lembro de achar que meu pai simplesmente não tinha tempo para mim. Conforme eles cresceram, parecia que tinham uma ligação que eu e meu pai não tínhamos. Eu e meu pai não nos dávamos muito bem. E eu pensava que ele não me amava. E que gostava mais dos meus irmãos do que de mim. E quando eu tinha treze anos, eu fui andar de bicicleta com meu irmão e a minha irmã. E por alguma razão, o meu pai não gostou nem um pouco. Ele mandou todos para o quarto e os meus irmãos levaram uma surra. Depois ele foi até o meu quarto e ficou me dizendo que eu era uma pessoa horrível. Me xingando de gorda nojenta. E naquele momento, eu lembro de pensar que ele realmente me odiava. E fiquei inconsolável. Quando brigávamos, parecia que era toda a minha família contra mim. Até mesmo a minha mãe. Porque ela nunca me defendeu, nem me ajudou. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ganhar peso. Porque quando ninguém me consolava, a comida consolava. E no período de apenas um ano, eu passei de pouco mais de quarenta e cinco quilos para mais ou menos oitenta quilos. Mas como eu estava ficando meio gordinha e acima do peso, meu pai achava que eu estava roubando comida e ficou furioso da vida. Então, meu pai pegou uma trava e colocou na geladeira. Toda a minha família tinha a chave, menos eu. Ele até disse aos meus irmãos para não me deixarem abrir. Mas aquilo tudo só me fez querer comer mais. E continuei ganhando muito peso. Eu já pesava mais de cento e trinta quilos quando eu tinha dezesseis anos. E o peso foi subindo cada vez mais. Mas meu ganho de peso deixou meu pai ainda mais irritado comigo. Às vezes, ele me xingava de nomes como gorda nojenta. E isso me magoava. Eu mal pude esperar para concluir o ensino médio e morar longe dele. Mas as coisas pioraram para mim porque, assim que eu fiz dezoito anos, eu saí da casa dos meus pais e caí na farra. Eu ia para a farra e bebia muito. E uma noite, alguns rapazes que eu pensei que fossem meus amigos, ficaram tentando me levar para o quarto com eles. E eu não queria isso. Eu queria ficar com o resto do pessoal, dançar. Mas eles acabaram me empurrando para o quarto. E eles me estupraram. E depois do estupro, eu comecei a comer bem mais. Tudo isso aconteceu quando eu tinha dezenove anos. Eu já estava com quase cento e sessenta quilos nessa época. Mas depois disso, eu passei a engordar ainda mais. Eu pesava bem mais de duzentos e cinco quilos quando eu fiz vinte anos. Mas a minha vida continuou piorando a partir daí. Uma noite, em uma festa, eu conheci um rapaz. Nós começamos a dormir juntos e eu acabei engravidando. No início, eu fiquei assustada com a gravidez. Mas depois, fiquei muito, muito contente. Eu mal pude esperar. Acho que porque eu teria uma pessoa que sempre me amaria. Eu não sei. Obrigado.